Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que me matou de uma forma mais violenta. Ok, mas não é um boss difícil, né? Aparentemente ele é bem tranquilo. Vamos lá, de novo. Matei. Foi bem tranquilo. Eu me concentrei bastante aqui agora. Explodiu a cabeça do bicho, velho. E a marreta se foi. Eu queria marreta pra mim! Eu queria ficar brincando com a marreta gigante. Sai martelando tudo. Não tem marreta pro Lucan. Pois é. Então me concentrei bem aqui. Enfitei bem o boss. Foi até que tranquilo. E vamos ver o que tem na sala adiante. Primeiramente vamos salvar o progresso, né? Não custa nada. Não há necessidade de ter que matar o boss de novo, né? Então vamos salvar o progressinho do Lucan. Vamos lá. Salvando. Beleza. E agora vamos seguindo. Após a câmera do boss. O que haverá. E ali em cima, ó. Se houvesse uma passagem secreta... Se houvesse uma passagem secreta onde eu achava que iria ter... Ela daria ali, né? Aparentemente. Não sei, cara. Que estranho. Bom, de qualquer forma estamos aqui em mais uma área diferente. Com vários inimigos que atacam à distância. O cara ali de cima ataca a bomba. Eu não gosto disso. Isso não me parece uma coisa legal. Ataca pro outro lado. Ataca pro outro lado e aí eu vou. Isso, garoto. Deixa eu ir embora. Dá licença. Mais um bicho ali e outro ali de cima, cara. Olha só o perigo, hein? Olha o perigo. E aqui tem um alguém muito, muito, muito suspeito. E uma cripta ali. Um monolito muito suspeito também, né? É... Eu vou ir embora. Não quero brincar aqui não. Mentira. 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 Vamos conversar. Quem é você? Você é a rival das paradas? Esse é o local que conecta o reino dos vivos ao reino dos mortos. Eu não sei se eu entro nesse lugar assombroso. Aqui tem o canto meio misterioso. Olha só o segredinho. Olha o segredinho. Tem uma cripta lá em cima. Será que eu posso ter agi com ela? Deixa eu ver. Cripta. Cript. Portal do Além. Conversa comigo. Segura um Dora Dugan. É... Não quero trocar ideia, né? Então vamos, né? Eu pensei que era a última área. Não é, né? Já que temos mais uma porta. Mais uma área para estar explorando. Oh my God. Que medo. E olha só. Uma terra gelada. Uma terra... Meu Deus, é o inferno. É o réu. O réu é gelado. Que réu mais bonito e legal. Quem foi que congelou o inferno? Isso tá errado, né? Vamos salvar aqui. E vamos ver o que que rola pelos infernos aqui. O inferno congelado de Momodora. Aqui tem... Uma estátua? Uma pedra? Não sei. Não posso seguir pela esquerda. Então vamos falar direito. Não tem problema não. Não tem problema não, tá, bichão? Aqui tem um bicho meio suspeito. É um diabo? Vou atacar a distância. Caramba, de repente vem uma estrela. Estrela do além, né, velho? Vem uma estrela me atacando. Não sei de onde tá vindo. Eu consegui esquivar duas vezes dela. Lá vem de novo a estrela. Estrela! Para! Quem tá atacando essa estrela? Por favor. É um negócio que vai ficar aqui eternamente me perseguindo? Estilo Mario mesmo? Ai. Ah não, esse é o cara. Você é o responsável por essa estrela, senhor rapaz? Você é o olho chifrudo, sabia? Queria falar não, mas a sua mulher está te traindo. Ah, morre logo. Morreu, beleza. Vamos ver o que tem aqui pra direita. Mais um bichinho simpático. Vai morrer na metralhadora de Hadouken. E eu tenho que caçar o cara das estrelas logo. Eita! Peste! Quase levei. Ai, quase levei de novo. Chega de estrela! Mas que bicho chato com essas estrelas, velho. Sai, me deixa em paz. Olha a estrela. Pronto, bateu pequeno. Falta o estreludo. Cadê? O estreludo. Estreludo! Levanta o pequeno. Diabinho vermelho, vai embora. Ai, meu Deus. É estrela. Sai, diabo! Ai, bateu o diabo. Em cima da hora, né? Vai, estreludo, para os infernos. Caramba, está difícil de acertar o senhor estreludo aqui. Ah, eu vou ter que subir na plataforma aqui. Vai lá. Não estou acertando. Noca incompetente. Toma! Morre, desgraça. Finalmente! Finalmente ele morreu. E agora? O que a gente tem aqui, hein? Tem um castelo. Ah, um pula, pula, calma aí. Pulando. Joguei na plataforma aqui. Vem, vem. Vai levar cascudo, cara. Se você acha violento. E olha só, eu posso rebater as estrelas. Que coisa linda. Ainda bem, né? Já que está vindo mais estrelas do que o normal agora, para a minha direção. Sai, sai. Sai, estrela. Sai, estrela. Tem que ter paciência, né? A estrela vai para um lado. O bicho vai para o outro. O bicho quase foi para o inferno. As estrelas quiseram vir até mim, mas depois elas desistiram. Olha, olha a estrela. Olha a estrela. Corre, Luca. Corre, corre. Vai, vem, bicho. Ele atacou uma bomba. Ele atacou uma bomba. Eu estava esperando que o cara ia sair correndo, velho. Pegadinha, hein? Essa foi a pegadinha muito bem feita. Eu estava esperando o cara correr para poder passar para o outro lado. Ignorar tudo e todos. O cara vai lá e atacou uma bomba. Parabéns pela sua esperteza, seu desgraçado. Olha lá, outro bicho. Esse daqui está atacando bomba também. E eu estou sentindo que estrelas vão ser atacadas contra a minha pessoa de novo, né? Chega nessas estrelas. Beleza, cuidado, Luca. Aqui embaixo tem um save point quebrado. Quem vai que fez isso com o save point? Nossa, levei uma estrelada na cara. Por que você fez isso, Luca? Toma cuidado. Meu Deus, estou quase morrendo. Corre, 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 que eu não quero morrer, não. Eu queria aquele save point. Ah, tem outro ali. Sai, 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 sai. Aquele save point quebrado é muito suspeito. Ai, meu Deus. Tem um bicho ali que vai atacar bomba. Cuidado com as estrelas, cuidado com as estrelas. Ai, quase levei uma estrelada. Eu preciso salvar o progresso logo. Sai, sai. Meu, eu tenho que matar o homem estrela primeiro. Ou zoa estrela. Estrela, estrela. Sai, 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 sai. Eu vou ficar aqui, velho. Vou ficar aqui na marotagem aqui, ó. Milhares de ataques por segundo e não deu certo. Tem que ser preciso. Não adianta ficar apelando, não. Mata esse olho safado. Meu Deus, ele me matou. Tudo de novo, né? Vamos fazer mais um tour nesse inferno congelado. Oh, morri de novo, velho. Nem era hora de morrer ainda. Dá licença. Meu Deus, que correria que eu fiz agora, né? Tô covardando mesmo. Não dá pra ficar brigando com esses caras durante muito tempo, não. Porque essas estrelas são muito chatas, velho. Sai da minha frente, diabo vermelho. O cara se jogou no abismo, velho. Melhor pra mim, melhor pra mim. Sai correndo. Aqui é o explosivo, né? Esse é o pilantra explosivo. Vai embora. Já matei o explosivo. Beleza, estamos aqui de novo. Não, na verdade tem esse ponto ainda pra chegar na área que eu morri. Droga. As estrelas, as estrelas chegando. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Beleza, matei, matei. O save pod quebrado. Beleza. E agora, aqui de novo, essa parte do perigo maroto, né? O lugar que eu morri. Não quero morrer mais. Meu Deus, a estrela se foi. Se foi a estrela cadente. Lá vem outro estrela. Tá vindo estrela. Ai, estrela. Olha. Vai pra lá com essa estrela, menino. De novo. Hora de se vingar do estreludo. Ai, estreludo. Morre, morre, morre. Boa. Boa, boa. Tudo tranquilo. Tudo bonito. Vamos fazer uma reza marotástica aqui. E eu vou... Oh, meu Deus. Eu salvei o progresso ou não salvei o progresso? Deixa eu ver te dufa. Salvei. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui, galera. Lembrando, né? Vídeos mais curtos pra ficar mais dinâmico. Logo, logo no canal teremos mais um vídeo de Momodora. E espero que deste vídeo aqui vocês tenham gostado. E se vocês puderem me ajudar com o like e com o compartilhamento, eu fico muito grato. Se vocês são novos no canal, vocês podem se inscrever para continuar acompanhando esta e outras séries. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. Um spoiler. E fui. Valeu. Ai. Ai, meu Deus. Não. Eu tô vivo. Sai. Eu quero salvar o progresso de novo. Deixar pra lá. Tchau. Tá. Tchau.